Oh, mas espere aí! Ouça, seu desmancha parzeres! Estas são minhas convidadas! Tá, tenha calma, Leôncio! Opa, pica-pau! Bom, eu vou tomar um banhozinho. E quando eu voltar, vocês vão ter um pica-pau novinho e folha! Agora que já tomou banho, eu vou ajudá-lo a se enxugar. Chegando! Chegando! Chegada para ninguém! Bonjour! Não estão. Ai, minha sala de estar! E mais uma vez, hoje fará muito sol no sul, com cerca de 30 graus no vale e 35 na área urbana. E mais um galinheiro no qual as galinhas nunca carejam! Então, pode me dizer o que está havendo aqui, amigo? Ai, vou acabar com você, porque você... Ai, pessoal, há muito sol e diversão aqui! É uma festa dançante! O que é isso? São almôndegas suecas. Eu mesmo preparei. Aceitam saborear almôndegas suecas? Ai, gente, que nojo! Ei, meninas! Que tal virem a uma verdadeira festa dançante? Vamos, vamos embora! Oh, mas espere aí! Eu vou dar uma lição no pica-pau, já vão de convidados! Agora, preste atenção, eu vou dar um mergulho espetacular! Um salto mortal! Onde está aquele ladrãozinho safado? Tempestade! Toda esta chuva vai passar, já tem que chegar no sistema de controle de tempo. Pode apostar! Sistema de controle de tempo para o Sr. Leão! Oh, cara! Chuva! Chuva vai embora! Ah, eu farei o sol brilhar novamente! O sol forte chegando! Ah! Chuvas e trovões, cá estou eu! Ah, está funcionando! Está funcionando! Uma festa de arromba na piscina de Leôncio! Hum, convite! Festa na piscina do Leôncio! Iá! Não, festa na piscina do pica-pau! Iá! Hihihi! Ah, ah! Toda esta chuva vai passar, já tem que chegar no sistema de controle de tempo! Pode apostar! Estrela de controle de tempo para o Sr. Leôncio! Oh, cara! Chuva! Chuva vai embora! O pareio só brilhar novamente! O sol forte chegando! Ah! Chuvas e trovões, cá estou eu! Ah, está funcionando! Está funcionando uma festa de arromba na piscina de Leôncio! Hum, convite! Festa na piscina do Leôncio! Iá! Não, festa na piscina do pica-pau! Iá! 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 Aaaaaah! Não me ia ter mal, mas nada de penetras! Você vai ver, pica-pau! Eu te pego! Eu vou dar uma lição no pica-pau, ladrão de convidados! Agora, preste atenção! Eu vou dar um mergulho espetacular! Ah, 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 ah! Um salto mortal! Ah, 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 ah! Onde está aquele ladrãozinho safado? Tempestade! Ai! Ah, 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 ah! Ei, pessoal! Há muito sol e diversão aqui! É uma festa dançante? O que é isto? São almôndegas suecas Eu mesmo preparei Aceitam saborear almôndegas suecas? Ai, gente, que nojo! Ei, meninas, que tal virem a uma verdadeira festa dançante? Vamos, vamos embora Oh, mas espere aí Ouça, seu desmancha parzeres Estas são minhas convidadas Ah, quinha calma, Leôncio Opa, pica-pau Bom, eu vou tomar um banhozinho E quando eu voltar, vocês vão ter um pica-pau novinho e folha Agora que já tomou banho Eu vou ajudá-lo a se enxugar Chegando Ah, ah, ah Ah, ah, ah Neve Ai, minha sala de estar E mais uma vez, hoje fará muito sol no sul Com cerca de 30 graus no vale e 35 na área urbana Mas, hein? Eu nunca vi um galinheiro no qual as galinhas não cacarejam Então, pode me dizer o que está havendo aqui, amigo Eu nunca vi um galinheiro no qual as galinhas não cacarejam E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.